Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Tópolis, ele, na verdade, com sua recente decisão a respeito do COAP, ele está ajudando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque uma das ações paralisadas com essa medida, ela diz respeito exatamente a uma investigação que o COAP, o conselho de fiscalização, está realizando acerca de uma das investidas da Operação Lava Jato, através da Polícia Federal, um inquérito que a Polícia Federal realiza a pedido, determinado pela Justiça Federal do Paraná, acerca do departamento de propinas da Odebrecht em função da empresa chamada Lines Palestras, que pertence ao seu Luiz Inácio Lula da Silva, em parceria com o Paulo Alcamoto. Essa empresa, ela tem sede no município de São Bernardo do Campo. E ela, atualmente, está desativada, mas ela tinha a finalidade de coordenar as palestras do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Cerca de 27 milhões de reais, só nesse caso aí, estão sob investigação do COAP, mas que, por conta dessa medida, dessa decisão do senhor Toffoli, estão paralisadas. Então, essa medida, ela beneficia também, entre outras pessoas, a senhora Roberta Arangel, que vem a ser a mulher do presidente do Supremo Tribunal Federal, e não poderia deixar de ser a esposa do falado Gilmar Mendes, que é uma das figuras menos estimadas do Brasil hoje, que vem a ser a senhora Gilmar Mendes. Então, são essas as coincidências que tanto irritam a sociedade brasileira, que fazem com que as pessoas, cada vez menos, confiem nas nossas instituições e nos nossos tribunais políticos. É claro que existem falhas nos tribunais togados, mas os tribunais políticos, realmente, eles nunca nos decepcionam, como nós sempre dizemos aqui no canal. O fato é que essa decisão, ela beneficia, sem nenhuma dúvida, porque paralisa, não é, essas investigações que estão sendo realizadas pelo COAP. E, na vida real, as coisas, elas andam dessa maneira que a gente observa, com todas essas coincidências que não poderiam jamais ocorrer. Mas uma outra questão que nós gostaríamos de chamar a atenção hoje aqui, no Tony Rodrigues Além da Notícia, é o fato de que, no dia 17 de julho, agora, semana passada, o senhor Luiz Inácio, através da sua defesa, ele apresentou uma queixa-crime contra o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é o ministro da Justiça. Essa queixa-crime foi baseada, uma queixa-crime por parcialidade, pedindo a anulação daquela condenação do triplex, por conta das mensagens roubadas pelo site The Intercept, através do Mr. Glyn DeWalt. Ora, mensagens roubadas e vazadas criminosamente. Esse lixo criminoso não pode ser aceito como prova absolutamente. Quer dizer, atitudes suspeitas por demais do presidente do Supremo Tribunal Federal em benefício de um criminoso condenado. E lixo criminoso roubado como jamais se poderia ter e cuja punição se prolongue indefinidamente, sendo que cada vez mais esse camarada se enrola. Já temos novas supostas mensagens, agora ele já não tem mais nem o que inventar, mas já agora está criando uma suposta conversa do Beltão Dallagnol sobre o caso Flávio Bolsonaro. Sinceramente, é só no Brasil que esse tipo de coisa acontece. Eu me lembro muito do Pedro Alcâmpora, da TV Antena 10, quando ele diz, essas coisas só acontecem no Piauí. É não, Pedro. Essas coisas acontecem no Brasil. Está vendo aí? Como é que um cara desse... Eu queria que ele fizesse isso nos Estados Unidos. Faça nos Estados Unidos Glenn Greenwald e veja o que acontece. Bom, se você gostou, deixa aí o seu gostei. Mas não deixa de comentar, tá bom? E de se inscrever no canal e, claro, ativar as notificações no sino. Grande abraço. Tony Rodrigues, além da notícia. Coisas deprimentes, só mesmo em nosso país. Coisas deprimentes, só mesmo em nosso país. Coisas deprimentes, só mesmo em nosso país. Coisas deprimentes, só mesmo em nosso país.